Muito afeto. Obrigado, Laurita, a quem agradeço muito pelos nossos dois filhos, nossa filha, nossos netos, nossa família, que sempre permaneceu unida e pela sua presença constante na nossa e na minha vida. Nós nunca estivemos distantes, e eu tenho a honra muito grande de tê-la presente e saber do trabalho que ela sempre desenvolveu dentro da educação e foi diretora do Getúlio Vargas. E mais uma, foi minha aluna lá dentro, só para vocês saberem. Mais uma. Obrigado, Sônia. Esta Sônia Rezi, a Sônia Cheb, duas Sônias maravilhosas na minha vida. A Sônia Rezi e Valdo, por tudo que fizeram por mim e pelos alunos e alunas lá do Getúlio Vargas. Obrigado pela amizade que permanece até hoje. E para você também, querida Mazé, que veio perfumar e colorir a vida desse rapaz e da nossa também. Obrigado. Obrigado, querida Sônia Cheb, o Marcel e o Alceu, nesse parte. Quanto tenho a lhes agradecer. Foi minha professora, depois minha diretora, principal responsável pelo Grupo Teatro Cátarsis, que tem mais de 33 anos na Uniso. Grande profissional e amiga, a educação de Sorocaba deve muito a você. foi uma das grandes responsáveis pela minha carreira na Uniso, com a dona Tita e o professor Aldo. Gratidão eterna a vocês. Aí tem um monte de histórias para contar também da professora Marilena Groman, que eu tinha tudo escrito aqui, mas não vou poder ler. Gente, vocês estão vendo que vai ficar muito longo daí, porque é muita coisa boa. Mas a Marilena, olha só, conforme contaram aqui, então eu era, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com meu pai com 11, 12 anos de idade. Naquela época não era pecado fazer isso, era possível. E por quê? Porque também nós tínhamos um aprendizado muito grande. Então, em casa, a minha mãe fazia com que cada um de nós tivéssemos uma ação e uma responsabilidade. A minha era cuidar do banheiro, deixar sempre limpinho. Mas cada um também, como ela tinha uma quitanda, e meu pai trabalhava no comércio de frutas, cada um tinha que aprender a lavar, passar e cozinhar. Foi maravilhoso isso, para todos nós. E, com sete anos de idade, eu já ia até a padaria comprar o pão da manhã e já ia a pé sozinho para o Grupo Escolar Antônio Padilha, onde, não vou citar, professoras maravilhosas também que eu tive lá. E aí, depois, eu fui para o Ginásio Anchieta Colégio, porque eu trabalhava, eu já estudava à noite, da quinta série em diante, estudava à noite, porque eu tinha que ajudar o meu pai, e, às vezes, a quitanda da minha mãe. Por quê? Porque eu era apanhador de frutas. Eu apanhava abacate, laranja, mexerica, uva, eu apanhava tanto em Juntiaí, Bebedouro, Limeira, porque meu pai trabalhava com isso e distribuía pela cidade. E eu gerenciava, já pequeno, a conta. Cada um que vinha e pagava, eu fazia todo o controle das contas. E era fantástico, aprendi muito com tudo isso, não me deu problema nenhum. E aí, as minhas irmãs, a Rosa, a Roselia, a Toninha, o Altair trabalhando comigo, o Zezinho, então, todos nós tínhamos uma relação muito boa. Eu não lembro de briga diante de casa e alguém reclamando de trabalhar. Todos, cada um tinha que trabalhar em algum lugar. E não lembro nada disso, de alguma problemática relacionada a isso. Então, depois, eu fui para o Liceu Pedro II, fiz o curso de agrimensura, eu sou agrimensor, topógrafo, e durante o tempo em que eu fiz... Ah, bom, antes, eu fui daí para... Logo que eu terminei de... Perdão, eu pulei uma parte aí rapidinho, eu falo. Eu fui para... Resolvi, quando eu terminei o curso de agrimensura, durante o tempo que eu estava fazendo o curso de agrimensura, eu já fui chamado para fazer o levantamento cadastral da cidade de Votrantim, porque tinha acabado de separar de Sorocaba. E aí, lá, tinha uma equipe toda de colegas do curso, e, no final do levantamento cadastral de toda a cidade, eu acabei sendo chamado para ser o chefe de sessão. Só que eu tinha 19 anos, eu era muito novo. Então, mesmo assim, lógico, abracei a situação, e, depois, para não ficar sem fazer nada, que eu não tinha arquitetura em Sorocaba que eu queria fazer, eu acabei, sob sugestão de um amigo de infância, eu entrei na OSE para fazer magistério. Aí eu fiz um exame, entrei direto no segundo ano, só que daí eu queria para o Estadão. Estadão era a melhor escola de Sorocaba e Getúlio também. Daí, o que acontece? Lógico que eu tive um ótimo curso na OSE, mas só que fiz um outro exame, passei, entrei no Estadão. E lá, quem foi me receber na porta de entrada? Marilena Cromann. E lá eu fui trabalhar. Tive o curso maravilhoso com ela, com os professores excelentes ali dentro. Aí, dali, eu fui embora dar aula, lá em Cananeia. Um ano maravilhoso, gente, eu não sofri nada. Eu morava realmente sozinho no meio da Mata Atlântica. A casa mais perto, eram uns 3, 4 quilômetros de distância, ao lado passava um riacho. E era essa dificuldade toda de ir só de Sorocaba até Cananeia. Eram 7 horas de viagem, não tinha asfalto na época. Mas era uma coisa maravilhosa. Eu fazia com o maior prazer do mundo. Aquelas crianças, era primeiro, segundo e terceiro anos, que eu alfabetizava, na verdade. A maioria não estava alfabetizada ainda. Foi um ano excepcional para mim. Eu não tinha receio e medo. E eu morava lá. A primeira vez que eu fui, fiquei um mês no meio da Mata, lá, morando sozinho. Depois eu tive dois meses, depois eu passava a vir uma vez por mês para a reunião, para a cidade. E aí, depois de lá, é que eu vim, às vezes, para Sorocaba. A diretora entendia que as pessoas moravam muito longe e que precisava visitar a família. Enfim, terminou lá, eu vim e resolvi fazer letras, porque eu decidi que eu queria ser professor realmente. E tem toda uma história atrás disso. E aí eu fui fazer letras, e lá que eu fui ter aula com Maria Helena Groman, com a Sônia, e aí com uma série de professores maravilhosos que não dá até para citar aqui agora, porque foram professores extraordinários que me ensinaram muito, e, às vezes, eu fugia para assistir a aula do professor Aldo. Quando faltava alguém, ia assistir a aula do professor Aldo. Tenho colegas aqui, presentes, que foram meus colegas de classe lá no curso de letras. Gratidão. Bom, daí, terminando o curso de letras, que eu fui embora para morar em Santo André e dava aula em Mauá e Ribeirão Pires. Tanto dava aula para o primário, como de quinta à oitava. E aí eu fazia outra faculdade em São Caetano, a de bacharelado, fazia uma especialização também em São Caetano, outra especialização na PUC de São Paulo, e não tinha ônibus. Não tinha ônibus, não tinha carro. E, naquela época, a gente dava aula no Estado até às nove horas da noite de sábado. E aí, no domingo, eu tinha que vir para Sorocaba e visitar a família. Maravilhoso. Não sofri nada. E me deu pontuação suficiente para voltar para Sorocaba. Entrei, peguei aulas onde? No Estadão, de onde eu tinha acabado de sair. Quem foi me receber na porta? Marilena Groman. Ela nem lembra direito disso, mas eu lembro muito bem. Foi uma delícia trabalhar com os meus professores lá dentro. Dentre eles, Terezinha Jesus Gomes. Quatro meses depois, ela me indicou para o Getúlio e, quatro meses depois, estava dando aula no Getúlio Vargas. Eu nem sei como o doutor Pedroso me deu condição de dar aulas lá dentro. Por quê? Porque avisaram. Eu estava na rua, me avisaram que eu tinha que ir, naquela hora, lá falar com o doutor Pedroso e não podia escapar. Eu cheguei na porta da sala dele de macacão, cabelo comprido, barba e, simplesmente, ele acabou me contratando. E eu não acredito até hoje. A partir disso, é que, depois de alguns anos, eu acabei indo fazer o mestrado na USP e, depois, fui um dia e pedi... Liguei para o doutor Pedroso e falei, doutor Pedroso, não, professor Aldo Vanucchi, falei, professor Aldo, estou fazendo mestrado, eu queria dar aula na FAF, o que eu faço? Ele falou, o ideal é você começar pelo colégio. Daqui a uma hora, ligue para a dona Tita, que eu vou ligar para ela agora. Uma hora depois, eu liguei, a dona Tita pediu para ir lá e, nos dias seguintes, estava dando aula lá. A dona Tita foi fantástica. Eu tenho uma gratidão enorme também por ela. Sabe? Muito, 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 muito. Então, eu agradeço a todas essas pessoas. A Maria Inês e a Sara de Jesus, que estão aqui também me representando, todos os professores da universidade, que elas duas sempre me ajudaram. Foram minhas duas alunas. Elas foram também minhas alunas do Getúlio Vargas. Depois, elas ultrapassaram de longe o professor, porque são doutoras na área da saúde. E foram trabalhar no Getúlio, na Uniso, comigo. É fantástico isso daí. E elas me ajudaram muito. Nós fizemos oito anos no fórum de graduação, o famoso For Grade lá dentro. E elas, as duas, estiveram presentes desde o primeiro fórum e me ajudaram muito. Eu agradeço, então, gente. Eu não tenho como citar mais ninguém aqui. Já falei há bastante tempo, mas quero dizer da minha gratidão a cada um e a cada uma de vocês. Me desculpe em não poder citar todos. Agradeço a todos, inclusive aqui também, ao Antônio Sampaio e ao Geraldo Risse, que estão aqui representando a Fundec, que me deram um apoio enorme. Agradeço profundamente também à Sônia Rezes, que me deu um apoio enorme lá dentro, Sônia, e permaneceu comigo até hoje, e me ajudando em tudo, em tudo mesmo, sempre. Agradeço a todos vocês, não dá para citar o nome, de todo mundo que está aqui, mas, principalmente, aqueles que vieram aqui na frente e fizeram algumas apresentações, dentre elas, a Laura também, que representou o Entre Atos, que também está em aula hoje. Então, muito obrigado a todos vocês. E, se vocês falaram do Tudo Vale a Pena, então, o poema é este aqui. Perdão, é outro. Espera aí. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Deus abençoe a todos e a todas vocês, muita gratidão. Muito obrigado por essa energia maravilhosa que vocês emanam. Eu não mereço tudo isso. Deus abençoe. Muito obrigado. 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 Bem, pessoal, estamos encerrando a festividade de hoje. Podem se sentar mais um pouquinho, por favor. E para as nossas considerações finais, eu passo a palavra ao presidente desta sessão solene, o vereador João Donizete Silvestre. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença das autoridades nominadas aqui na mesa principal, mas, como foi relatando agora o nosso querido professor Roberto Samuel, outras figuras de destaque da nossa sociedade, representantes da FUNDEC, professores e professoras que ajudaram a formar tantos cidadãos aqui para a nossa cidade na área da educação e cidadania. Peço desculpas por não ter podido nominar a todos, mas fica aqui o meu carinho, o meu respeito, acima de tudo, porque vieram prestigiar uma figura que é uma referência para todos nós. Como até colocou, nem queria me estender muito também, mas o promotor colocou muito bem aqui, mais do que regras gramaticais e interpretação de texto literário. Ele nos ensinou a pensar criticamente e a questionar o mundo ao nosso redor e, principalmente, acreditar no poder transformador da educação. E, mais do que isso, também nos passou uma mensagem de igualdade, de fraternidade, acima de tudo, na valorização das nossas humanidades, professor. Isso é muito importante, essa mensagem principal que se deixa para todos nós, e que nós ficamos felizes de poder estar fazendo essa confraternização com você. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram desse evento hoje. Parabéns, que Deus continue te abençoando e fazendo com que você possa continuar sempre, emanando essa luz abençoada para todos nós que te conhecemos. Obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Pessoal, espera aí, não acabou ainda. Como tudo na vida do professor, sempre tem uma surpresa. Neste momento, então, eu convido o Aluminus Vox, o Coro Cênico de Sorocaba, sob a regência de Rogério Leite, que foi aluno do Dom Aguirre, atual curso de Música da Uniso, e os integrantes são do curso de Música, Teatro e Arquitetura da Uniso. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Radio, radio All we hear is Radio Gaga Radio Google, Radio Gaga All we hear is Radio Gaga Radio Blah Blah Radio was new Radio Radio, 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 radio Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Roberto Samuel, meu professor também. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui hoje. Muito obrigado, mestre. Obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos. Obrigado. Nós que agradecemos a participação do coro Aluminis Box, coro cênico de Sorocaba, sob a regência do maestro Rogério Leite. Agora sim, vereador, uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. E, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, nosso abraço fraterno para o professor Roberto Samuel Sánchez. Que Deus continue e lembre-se. Muito obrigado. Boa noite. Aplausos 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 Aplausos